Antenas de mais ou antenas de menos? Qualquer usuário de telefonia celular, e sobretudo de dados via internet móvel, sabe que a qualidade do serviço deixa muito a desejar. As empresas prestadoras condicionaram a melhoria da qualidade do sinal à agilidade na autorização de novas antenas, para que o número de torres possa ser ampliado. O Brasil tem hoje aproximadamente 198 milhões de clientes que têm banda larga, seja fixa, seja móvel. A banda larga móvel, principalmente, ela consome muito dado. E o consumo de dados leva à necessidade de mais infraestrutura de antenas e de fibra ótica ligando essas antenas. A nova lei reduz a burocracia e vale para todo o país. O prazo de autorização de antenas nos municípios cai para 60 dias. Ela também define regras para o compartilhamento da infraestrutura e a redução do impacto ambiental. Nas vias e rodovias públicas, não serão cobradas taxas sobre a instalação dos cabros de fibra ótica. Esse é o objeto central do projeto. É facilitar a instalação, a construção de redes de infraestrutura para promover a banda larga e o atendimento ao cidadão no Brasil.